Olá, meu nome é Beate, eu sou assistente do Instituto Friedrich Naumann. O Instituto Friedrich Naumann é uma entidade sem fins lucrativos da Alemanha que está aqui para fortalecer e para fomentar as ideias liberais. Então nós apoiamos todos os liberais, entidades liberais, que são interessados em saber mais sobre o liberalismo e para fortalecer o liberalismo aqui no Brasil. O Instituto Friedrich Naumann é uma entidade que também procura sementes jovens que são interessados em questionar a política, o dia a dia aqui no Brasil. Então quem se interessa pelas ideias liberais e questiona, então nós oferecemos publicações, oferecemos também apoiar seminários, debates, um intercâmbio, entre outras pessoas que pensam do mesmo jeito. Então esses aqui, com publicações e todas as informações que a gente poderia dar, especialistas que também fazem consultoria, que fazem apoio. Então para fomentar esses núcleos, como o IPL aqui no Brasil, que também plantam as sementes deles, as ideias deles, que fazem conexões com outras pessoas, com outros jovens que pensam do mesmo jeito. E para crescer, para fazer uma rede grande das ideias liberais e para realmente mudar as ideias aqui no Brasil. Para fortalecer as ideias liberais, que na verdade é a base do liberalismo para a prosperidade, para viver bem, para viver em liberdade. Então a liberdade individual é a semente, é a fonte de toda a liberdade de uma sociedade. E a liberdade sempre vai junto com a responsabilidade e com respeito. Então onde termina a minha liberdade é sempre onde eu posso interferir à liberdade do outro. Mas uma sociedade livre tem a melhor, como nós pensamos, a melhor possibilidade de crescer com a Ásia. Então por isso lutamos no mundo interno, nós temos escritórios em 60 países deste mundo, para lutar pela liberdade. E desejamos para o IPL muito sucesso, nós ficamos muito orgulhosos com esse sucesso. Então esses eventos que eles fazem, os congressos, vão atrair mais jovens e vão espalhar mais as ideias liberais, que com certeza são sempre recebidas de braços abertos com todos os participantes que assistem esses seminários. O que é 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 um país 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 que é